E a vida do casal, Benedito Flopopo e Dona Akita, seguiu, foi seguindo. Um belo dia, minha mãe falou pra mim assim, minha filha, o teu pai não tá muito bem, teu pai tá emagrecendo demais, não tá comendo nada. Falei, mãe, vamos levar ele em Pozo Alegre, no doutor Claudinei, um médico muito bom do pulmão. E ela ia no doutor Mauro Saponara, um médico da vista. Ah, gente, esse dia eu nunca mais vou esquecer. Enquanto eu coloquei minha mãe na sala do Mauro Saponara, deixei lá, fazendo uma consulta, eu fui com meu pai na sala do doutor Claudinei, ali na Unirad. Gente, dentro de 30 minutos, ele pediu uma radiografia do meu pai do pulmão, imediatamente eu já fui tirar. Olha, 40, 45 minutos foi muito. Eu já sabia tudo sobre a doença do meu pai. Mas, ali, firme e forte, coloquei os dois no carro, porque o meu pai já não gostava mais de dirigir. E o carro já tem que estar comigo até hoje. Trouxe aqui pra casa. Antes passei na padaria, comprei tudo que precisava pra eles tomarem o café, né? Dei o café pra eles. Aí eles despediram e foram embora. Meu pai, sempre muito elegante, com aquele chapéu, que o chapéu dele era tradicional, não deixava de usar mesmo. Quando eu, na porta, eu falei, tchau pai, tchau mãe, vai com Deus. Eu entrei, gente. Aí eu fui chorar. E chorei muito. E chorei muito. Chorei muito. A Maria Alba já tinha formado enfermeira padrão, que trabalhava na Santa Casa. Aí eu liguei pra Maria Alba e contei. Maria Alba, o meu pai tá assim, assim, assim. Antes, o doutor Claudinei tinha falado pra senhora, ditinha, você vem com a Maria Alba aqui, na quinta-feira. Eu falei, tá bom. Chegando lá no consultório, na quinta-feira, a Maria Alba falou assim, doutor Claudinei, e aí, quanto tempo? Ele falou, três meses o teu avô tem de vida. Mas não foi três meses. Aí ele falou pra mim assim, ditinha, eu te dou uma carta de recomendação. Você pode ir no Brasil e no mundo, todinho, procurar todos os tipos de médico. O teu pai, o câncer dele de pulmão é galopante. Ele pegou embaixo do pulmão e numa velocidade de 42 dias, meu pai morreu. Por que 42 dias? Quando eu chamei os irmãos e dei a notícia pra eles, o branco, que eu não gosto de chamar de branco, eu gosto de chamar de José Roberto. Começou a marcar na folhinha. Todo dia o branco marcava. Foi 42 dias contados. O nosso pai tava morto. Foi uma morte maravilhosa, graças a Deus. Eu sempre agradeço a Deus. Nosso pai não deu um pingo de trabalho, gente. Ali na cama, a gente foi só ver naquele corpinho definhando. Não tinha o que fazer, não tinha remédio, não tinha nada. A última refeição feita pelo meu pai, foi eu que fiz, foi uma colher de caldo de galinha com duas azeitonas. Faltando 20 dias para o falecimento. Aí nem água. Foi uma bênção maravilhosa. Uma bênção. Faltando 20 dias para o falecimento.